Espera naqueles presa brava. Espero que alguma coisa aconteça hoje. Qualquer coisa. Eu vi aqueles rebeldes. Talana, que bom que você veio. Graças à passagem pela sua base. Uma bela vista. Passagem secreta? Que ninguém escute você dizer isso. Ou terá uma chuva de Ossaran à sua porta. E você é? Esse é o Hagurt, um batedor da caravana. Disse que o Amad esteve aqui. Ele se juntou à expedição um pouquinho antes de entrarmos naquele túnel. Depois que acampamos aqui, eu saí para sondar os arredores. Eu também fiz ofertas de paz aos Tenekth por invadir o território deles. Amadis queria que eu investigasse um lugar chamado Putri. O que descobriu? Só descobri que é o lugar para onde os Tenekth levaram os prisioneiros. Em algum lugar ao oeste, perto de Farpântano, a capital do clã do Baixio. Ele foi atrás do lugar logo depois. Sozinho? Eu tentei falar com ele, mas... Ele estava decidido a ir. Obrigada, Hagurt. Foi muito útil. Espero que o encontre. Tá bom. A gente se encontra em Farpântano. Espera aí. O quê? Você está disposta a ir aos confins do território Tenekth para achar esse cara? Sem hesitar. É claro, é um homem sozinho no oeste proibido. Só estou preocupada com ele. Acho que há algo além disso. Te encontro perto da capital do Baixio. E aí, você vai me dizer a verdade sobre esse Amadis? Tá, vou ficar escondida ao norte do vilarejo. Te vejo lá. Tem que haver outro jeito de passar. Então, se fosse... Amadis. 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 O que é isso?